A gente está um pouco nesse estado, de carinho, de atenção, quebrou o violão e tudo. Então, Tony, vai que ele não... É, Tony! É, no canto você está em uma camada dramática. De urgência. Talvez você fique fazendo em português, senão eu ia gostar nada. Ah, louco. Concordo, gente. E a gente cantava em inglês antes, tá ligado? Doutor, se não é você que vai esclarecer as coisas. Demais. Não. 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 Nessa cidade tem uma rua E eu não ouso mais passar Nessa cidade tem uma rosa De pálida agonia me esperar Nessa cidade tem uma rosa E eu não posso mais entrar Nessa cidade tem uma rosa E eu não posso mais entrar 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 E eu não posso mais entrar